Pela primeira vez, uma equipe de TV visita um sítio arqueológico descoberto em Búzios, na região dos Lagos, no Rio. O local, chamado de Pirâmide das Cobras, foi habitado por índios sambaquis, um lugar cheio de simbolismo. A Praia da Ferradurinha, em Búzios, é o ponto de partida para a nossa aventura. O arqueólogo Alfredo Altamirano é o guia. Ele vai nos levar até a Pirâmide das Cobras, o sítio arqueológico descoberto recentemente na região dos Lagos. São 25 minutos de caminhada pela Mata Atlântica. No passado, a trilha já foi um rio. A mata fechada indica que estamos perto do Santuário dos Sambaquianos, uma tribo indígena que vivia na região. Os ancestrais escolheram um local de rituais sagrados em uma região de difícil acesso. A última etapa da caminhada é a descida pelo costão, numa altura equivalente a um prédio de 10 andares. Esta é a primeira vez que uma equipe de TV chega ao sítio Pirâmide das Cobras. O lugar é cheio de simbolismos, alguns já decifrados pelos especialistas, outros ainda são mistério. No local encontramos figuras de cobras esculpidas nas rochas, formadas há 520 milhões de anos. Os especialistas ainda não sabem dizer quantas figuras existem no lugar. São muitas e todas têm uma característica em comum. A cabeça sempre aponta para o lado direito. Essa descoberta é tão impressionante, porque nos dá uma mensagem importante do significado simbólico, mágico-religioso das rochas. O Santuário Indígena tem 200 metros de comprimento. Voltado para a direção indicada pelas cobras, está uma espécie de templo. A descoberta desse patrimônio é tão recente que o sítio arqueológico ainda não foi catalogado oficialmente. A preocupação é com a preservação da área, que vem sendo alvo de especulação imobiliária. Cada vez que vimos aqui, vamos descobrindo novas coisas. Mas sempre estão ligados com a fauna, aos desenhos naturais da região, como cobras, corujas, morcegos, tartarugas. Então vamos encontrar ali, desenhados na rocha, que vamos aí pouco a pouco descifrando.